Música Candidato da militância do PT ao Lula É o Lula É o candidato da direção do PT ao Lula Não é só da militância A direção do PT decidiu A direção do PT no dia 8 Lançou a candidatura do Lula Em contagem Minas Gerais É o nosso candidato Não tem nenhuma outra resolução Nem da executiva Nem da direção nacional do PT Muito menos da militância A última pesquisa do Ibope Deu 33% pro Lula Então assim, não tem pra nós Nesse momento a discussão De nenhuma outra alternativa A nossa alternativa é o Lula Que vai ser o nosso candidato e que vai ser eleito Nós vamos esperar a decisão do TSE Enquanto não sair O nosso candidato é o Lula Porque a gente sabe que ele está condenado sem nenhuma prova Nenhuma prova Isso tem que ficar claro Pra todo mundo Então não dá pra impedir uma candidatura Se não o Estado transitado em juzgar Acho que a gente tem um consenso aqui De que está completamente interditado Não há um debate sobre um plano B Agora Faltam menos de 20 dias para as convenções partidárias E é o momento de negociar alianças Pro PT não entrar isolado pela primeira vez Desde 1989 Não é nem isolado Em 1989 ainda tinha o PC do B e o PSB PC do B e PSB conversam muito com o Ciro Gomes Não é interessante pelo menos o partido agora começar a discutir Um vice de outra sigla Para não chegar isolado na disputa Só duas coisas A comparação que você fez da eleição em que estava o PC do B e o PSB Assim, a diferença de 1989 para agora É que só o PT tem 4 minutos de tempo de TV A musculatura que o PT ganhou é muito grande Segundo, a direção nacional do PT e a presidenta do PT Tem dialogado com os outros partidos Na tentativa também de buscar alianças Com o PC do B, com o PDT Com o PDT não, mas com o PC do B Até porque a Manuela também já colocou a possibilidade de discutir Eu acho que ainda não tem um cenário definido E o PT tem buscado as alianças que são necessárias Não acho que é um problema para o PT ter ou não alianças Eu acho que o PT tem uma musculatura suficiente Para fazer uma disputa importante com os 4 minutos que tem Então tudo bem ele sair sozinho Fala uma coisa Não, 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 tudo bem não O Paulo explicou A política do partido votada no 6º Congresso Que a gente fez no final do ano passado Vai no sentido de buscar alianças Alianças com quem? Com setores como está na letra da resolução Anticapitalistas, antimonopolistas, antilatifundiários desses partidos O PT sim tem uma política agressiva de buscar alianças Agora, a gente está mirando quem a gente quer Tem um histórico no passado que a gente não gostaria de repetir Então a gente está mirando A política de alianças que foi votada antes Enfim, os outros congressos do PT Por que não repetir? Qual foi o erro? Ó, bom O balanço é o Temer Ter sido o... Rescaldo A gente sofreu um golpe Por quem o próprio partido e as circunstâncias levaram a ter no passado, na eleição anterior A ter aquela política que era a política nacional de aliança com o PMDB O último período com a Dilma mostrou um problema grave Principalmente quando você se alia a partidos que podem fazer o que fez o Temer num golpe parlamentar Então, eu acho que esse é um erro que nós não podemos repetir O PT errou? Não, eu não acho que o PT errou Eu acho que o PT, ele fez o que ele podia, dadas contradições Que é estar no poder dentro de um Estado capitalista Eu acho que a gente não vai acabar com os problemas de desigualdade social De... Os latifundiários, né? Infelizmente Se a gente não acabar com o capitalismo O diálogo com os movimentos sociais Lógico, em qualquer governo você vai ter algumas dificuldades Algumas facilidades, certo? Eu acho que nos governos Tanto do Lula quanto da Dilma Nós tivemos mais acesso Por que o eleitorado da periferia de São Paulo se desiludiu com o PT, Geraldo? Se houver uma desilusão, foi uma coisa momentânea A forma... Acho que o programa do CIR, ele se limita muito à economia O programa do CIR, ele olha a sociedade como se fosse Uma estatística Uma grande tabulação ali de estatística A sociedade não é uma estatística A sociedade é isso daqui Nós não retiraríamos essa candidatura O PT sempre apresentou candidatura para a Presidência da República Não vai ser dessa vez que a gente vai deixar de apresentar Por que que nós temos que abrir mão Se o Lula tem 33% Por que que nós que temos que abrir mão? Porque ele ganha no... Se ele for candidato, ele ganha no primeiro turno Então é nós que temos que abrir mão para os outros Dizendo um pouco para São Paulo, vocês acham que o Márcio França é um governador de esquerda? Ai, Jesus! Ai, Jesus! O que nós temos que achar é que nós temos um candidato Eu posso fazer? Vai gravar! Você corta! Vou fazer uma piadinha Quem é Márcio França na fila do pão? Exatamente! Exatamente! Por que que o PT não se mobilizou pelo Dirceu? Não teve nenhuma manifestação, não vi nada no portal do partido Agora? É, não é um momento assim... O Dirceu... Como é que vocês avaliam o caso do Dirceu, primeiro? É... Nunca... Não vi nenhum adessivo do tipo Dirceu Livre Foi militante histórico do partido E... E por que que o partido não se empenhou também por ele? Como é que vocês enxergam a situação dele? Enfim... Eu posso me habilitar, mas vamos continuar o Alfredo Mas assim... Foram feitas várias atividades pela liberdade do Zari Urceu Ah, teve acampamento? Teve acampamento... Teve atividade nos sindicatos Pro Zari Urceu e pro Vacari Né? É... É óbvio que uma coisa é o Lula, outra coisa o Zari Urceu Também fica claro de que se ele cometeu... Ele ou qualquer dirigente cometeram qualquer erro O erro foi uma decisão do partido E só o partido Só o partido Pode Falar qualquer coisa pra ele Por quê? Porque falar que o Zé Dirceu O Delubio O Vacari Fizeram qualquer coisa Vou repetir Qualquer coisa Ou genuíno Em benefício próprio Não, eles aplicaram decisões Certas ou erradas Do partido dos trabalhadores Tudo o que a Dilma fez Tudo o que a Dilma fez Foi decisão do PT E a gente defende a nossa proposta partidária Sim Tá? Com erros ou acertos Que tem Nós fazemos isso E eu acho que não houve um distanciamento partidário da Dilma Tá? Acho que houve um momento que a gente precisava rediscutir um monte de coisa e avançar E foi isso que nós fizemos Nós somos daquele grupo Nós entramos brigando e saímos juntos Unidos Tá? O PT Entra com diferenças Com vontade De brigar entre correntes Entre tudo Mas Sai com firme propósito De defender aquilo que foi tirado Como proposta do partido E quando a gente defende esses companheiros que acabaram de ser falado aqui Foram companheiros que fizeram tarefa partidária Que ninguém achou um real em conta particular A gente defende porque a gente tem a certeza que eles fizeram a função Na missão partidária Se for verdade o que estão dizendo em relação ao Paloccio É o que acham coisa em conta Não é o Tonzena aí que ele tem Sei lá, 30, 70 milhões em conta particular Isso a gente não defende? Não podemos defender uma coisa dessa? O partido partidário eu acho que é de coletividade Não é de individualismo Então no caso de Paloccio, por exemplo Eu acho que se ele agir dessa forma É muito mais numa visão individualista Do que numa visão de coletividade Eu não tenho Eu tô filha bobina Por que que tem que falar do Paloccio? Não tem que falar do futuro Mas eu sou na linha do Alfredinho Acho que foi uma decepção muito grande Eu acho que a pessoa Porque quando você fala em delação Quem garante que é verdade? É a minha palavra contra a tua Não é? Então assim, quem garante que isso é verdade? Então foi uma decepção muito grande Eu acho que... Não sei se a gente tem que ainda falar sobre esse cara Do nosso... ser do nosso partido E daí a gente tem na história traidores Gente, desde que o mundo é mundo E a classe operária tá em luta pra construir o seu partido Ele é um traidor da causa E daí ele... De classe também Ele muda de classe E faz representar outros interesses Quando você vai olhar lá o programa do Boulos Ele tem uma pinta de esquerda Abra lá o programa dele Vai lá O programa do PT Propõe uma ruptura democrática Fazer as reformas de fundo E lista as reformas que tem que ser feita Reforma política, reforma agrária, reforma urbana Lista Reforma da mídia Abre lá o programa do Boulos Pra ver o que ele propõe Do ponto de vista de dar a palavra pro povo Do ponto de vista... Desse ponto de vista Então, eu acho o seguinte Que não basta você sair Ser o candidato E ele é um aliado nosso no movimento Ele esteve com a gente na prisão do Lula É do campo democrático popular Agora, o programa dele tá muito aquém do programa do PT E de tudo que o PT já elaborou até agora E ele também não representa o PSOL, né? O que o Guilherme tá apresentando não é o que o PSOL apresenta O programa que o PSOL tava vindo apresentando era um Quando ele põe a pré-candidatura de cima pra baixo dentro do partido Vira outro programa Do ponto de vista do Ciro Ele tá indicando pra onde que ele quer se construir Ele não veio conversar com o PT Não foi no sindicato Mas ele tá hoje conversando com a direita Então, ele tá querendo o quê? É o histórico É esse então Porque também achar que o Ciro é de centro... Não, eu acho que não E inclusive a aproximação dele Dessa, vamos dizer Desse lado político mais de direita Disse respeito a quem vai pagar a conta A conta Pelas pesquisas Acho que o principal aniversário do Lula na seleção É a direita ocupista É a direita Eu acho que é É a Miliela Gela É a Lídia É a Lídia É a Lídia O principal inimigo do Lula hoje É o golpe Por um lado, o Temer, o Congresso, etc Que ainda não acabou Que não acabou Não E o Supremo Ader Ader Do Se vai Bem José Para Quando Corde